Bom dia, Fábio. Fábio, a gente está no YouTube, viu, Fábio? Só para avisar você. De repente, sua imagem também sai no YouTube. Tá bom. Fica famoso. Quando você fala, sua imagem sai. Se você não se importar, tudo bem. Tá bom. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos. Fábio, hoje, Fábio, a gente vai coroar o estudo das frações. Hoje, a gente fecha a fração com o filé mignon. Para mim, aquilo ali é o filé mignon, na minha opinião. E eu tenho a impressão que você também achará. Eu tenho a impressão que você também vai achar. Porque é fantástico o que eu vou ensinar. Sérgio, por algum motivo, não sei se Sérgio hoje vai aparecer, mas seria interessante que ele já estivesse aqui para começar a aula do início, cara. Do início. Eu não lembro de ter falado isso. Eu acho que ele falou que nessa quinta-feira. Parece que ele... Tem aula lá na UFRN. É, eles querem começar dessa. Se faltou, a gente pode discutir. É, mas tudo bem. Dos males, dos males o menor. Dos males o menor. Pelo menos está no YouTube. Aí, depois, ele pode, se ele quiser, ele pode assistir isso pelo YouTube. Tudo bem. Não tem perigo. Mas tudo bem. O chato é que ele não vai poder interagir comigo como você ali agora, mas... Paciência. Realmente, você tem razão. Tem razão. Porque quinta-feira ele tem aula lá. Se eu não me engano, parece que ele faz engenharia. Não me engano, é um negócio desse. Não é isso? Não sei. É uma coisa dessa. É, eu sei que ele faz alguma coisa. É, ele faz alguma coisa ligada à química lá. Realmente. Você lembrou bem aí agora. Deixa eu só desembolar isso aqui. Senão, a gente não começa essa aula. Deixa eu desembolar isso aqui primeiro. Hoje, a gente vai tratar dos famosos... Os famosos problemas das torneiras. E aí, eu vou ensinar para você uma técnica que você não precisa memorizar nada. Nada não é para memorizar. Mas é porque é impossível você memorizar. A pergunta é, mas por que é impossível? Porque você tem zilhões e zilhões de situações, cara. É o que eu estava falando no finalzinho da aula. Você pode ter uma situação, Fábio, onde você tem duas torneiras enchendo. Duas torneiras enchendo. É uma forma. Aí, depois, você pode ter uma enchendo e outra esvaziando. Caraca, depois você tem três enchendo. Aí, você tem uma enchendo e duas vazando. Duas enchendo. Cara, é uma quantidade assim que não faz sentido você querer memorizar. Então, o que eu vou ensinar para você agora, Fábio... Caramba! Vale a pena, cara. Então, deixa eu só... Isso, acho que eu já ajeitei isso aqui. Deixa eu abrir meu material aqui, Fábio. Deixa eu abrir meu material. Vamos lá. Livro 1, livro 1. Livro 1. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você não sentiu a minha expressão, não? É, não sei, não sei. É porque o meu dinossaurozinho, assim, de manhã cedo, ele custa para acordar. Não, é um pouquinho mais lá. É um pouquinho mais longe aí. Esse é cento... Cento e vinte... Cento... Isso, cento e vinte e dois. Problema das torneiras, cara. É, está certo você. Problema das torneiras. Caramba, velho. Olha quanta coisa, Fábio. A gente vai aprender nessa aula de hoje, cara. Quanta coisa, Fábio. Mas antes de nós entrarmos no problema, nos famosos, né? Os famosíssimos, no superlativo. Os famosíssimos problemas das torneiras. Eu antes, Fábio, vou precisar jogar uma coisa para você. Eu vou precisar jogar uma coisa para você. O que eu vou jogar, Fábio, o que eu vou jogar, eu explico para você, sabe aonde? Eu vou explicar para você, ó. Está no R32, dessa mesma página. R32 e... É onde mais, meu Deus? R33, R32 e R33. Por quê? Porque eu não vou logo para as torneiras. Porque daqui a pouco, Fábio, a gente vai chegar nessa situação. Exemplo, eu vou jogar aqui agora, viu, Fábio? Ó, ó. Olha para cá. Ó. Sete terços da hora. Sei lá, Fábio. É 14 nonos da hora. Olha só você que loucura. Eu preciso... Nós vamos precisar, Fábio... Deixa eu abrir aqui. A cachorrinha quer entrar. Você quer entrar? Pronto. Vá. Vá para lá. Vá. A gente vai precisar, Fábio, saber quantas horas e quantos minutos tem aqui. Quanto é sete horas dividido em três partes iguais? Você não sabe, gente. Porque lá no problema das torneiras vai rolar isso, cara. Isso aqui são algumas horas e alguns minutos. Aqui, 14 nonos da hora. Pegue 14 horas e divida em nove partes iguais. Isso aqui vai dar uma quantidade inteira de horas, uma quantidade inteira de minutos e uma quantidade inteira de segundos. Então, sem isso, não adianta a gente começar. Porque o aprendizado da gente vai ficar limitado. E só rola se for número inteiro. Tá bom? Então, não vai rolar. De maneira total, não. Então, para que ocorra de rol e de maneira total, a gente vai ter que primeiro trabalhar isso. Bom, para começar aqui, Fábio, presta muita atenção no que eu vou mostrar para vocês. Em nome de Jesus, presta muita atenção. Ó, toda vez que você tiver uma medida de tempo, pode ser também medida de ângulo, medida de ângulo, ângulo. Ângulo também é a mesma coisa, Fábio. Ângulo é uma medida junto com horas, com tempo. Ângulo e tempo são medidas sexagesimais. sexa, sexa, tá vendo? 60, fulano é um... Eu sou um sexagenário. Pronto, eu sou um sexagenário. Tá certo? Então, é base 60. Sexage é base 60. Desimal. Lembra muito. Decimal. Sexagesimal. Ou seja, é um sistema de numeração, é um sistema de numeração cuja base é 60, e não base 10. Como é que você estuda, Fábio? O mundo todo, não é o mundo ocidental, não, é o mundo todo, trabalha no sistema decimal. Sistema decimal. Onde você tem, por exemplo, 1,81 metros. Você colocou vírgula. Quando você coloca vírgula, Fábio, vírgula é filha do sistema de numeração decimal. Você, Fábio, não pode fazer essa bobagem. Se você fizer essa bobagem, Fábio, você vai estar cometendo um erro grosseiro. Se você jogar vírgula no sistema sexagesimal. Por quê? Um detalhe bem simples, eu já vou lhe alertar logo aqui agora. Eu já vou alertar você. Já vai ser a primeira surpresa da aula para você. Se você tiver uma entrevista de emprego, imagine a seguinte situação. Você tem uma entrevista de emprego e alguém manda para você um e-mail, uma mensagem, marcando com você uma reunião, umas 17,3 horas. O problema todo é se você chegar lá às 17 horas e 30 minutos, 5 e meia da tarde. Você já perdeu o emprego. Antes de você conseguir, você já perdeu o emprego. Porque você vai chegar, Fábio, 12 minutos atrasado na entrevista de emprego. Esse cara, pô, na entrevista de emprego, o cara já chega 12 minutos atrasado? Não, não contrata esse cara, não. É, mas estava escrito 5 e meia da tarde. Não, Fábio, isso aqui não são 17 horas e 30 minutos. Isso aqui, na realidade, são 17 horas e 18. 17 horas e 18. 18. 18. Vou repetir bastante, viu? 18. Isso aqui é 17 horas. Isso aqui, na realidade, são 17 horas e 18 minutos. Se alguma coisa vai acontecer, Fábio, a 9,2 horas, isso não é 9 horas e 2, nem 9 horas e 20. Isso aqui, na realidade, Fábio, é 9 horas e 12 minutos. Então, as surpresas, Fábio, já começam logo nos primeiros 5 minutos de aula para você, cara. por que essa confusão? Por quê? Por que eu errei? Por que você... ... O que é isso? O que é isso? Centímetro, milímetro, um metro é dez vezes um decímetro, um decímetro por sua vez é dez vezes um centímetro, um centímetro por sua vez é dez vezes um milímetro. Percebeu? Aqui não. Uma hora não são dez minutos. Vou repetir, viu, Fábio? Uma hora não vale dez minutos. Da mesma maneira que um minuto não vale dez segundos. Uma hora, na realidade, são sessenta minutos. E um minuto, um minuto, equivale a sessenta segundos. Você agora acabou de entender por que medida de tempo é uma medida sexagesimal. Você conta de sessenta em sessenta e não de dez em dez. Está aqui a origem do erro, cara. O erro está aqui. Você lê isso aqui como se fosse de sete horas e trinta minutos. Eu explico isso no R32 e no R33, Fábio. Não se preocupe. Não se preocupe. Ah, está no YouTube. Não. O YouTube é a parte pobre de uma aula. É quando você posta e as pessoas ficam louvando aquilo como se fosse uma aula no YouTube. A aula no YouTube é material de apoio. É de apoio. O supra sumo, o essencial é o livro. E no livro eu explico para você. O R32 e o R33. Por que você não deve ler isso aqui com dezessete horas e trinta minutos? Aqui. Isso aqui não são oito horas e cinco minutos. Nem oito horas e cinquenta minutos. Isso aqui é oito horas e trinta. 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 Oito horas e trinta. Trinta minutos. Por quê? Porque essa medida é sete horas e mal. Você colocou... Professor, eu tenho uma dúvida. É isso que eu estou falando, estou aqui imaginando. Esse oito vírgula cinco significa cinquenta por cento de sessenta minutos? É, cinquenta por cento de sessenta minutos. A metade. Da mesma maneira... Trinta por cento de sessenta. Trinta por cento de sessenta. Mas tem uma outra técnica que eu vou ensinar para você. Tem uma outra técnica que você não precisa. O que você falou aí está certo. Isso aqui é cinquenta por cento de sessenta minutos. Quanto é cinquenta por cento de sessenta minutos? Trinta. Aqui é trinta por cento. Mas aí quando você lê por cento, é porque você já está contaminado pelo sistema médico decimal. Não tem jeito. Você já... Você vive em nenhum mundo do sistema médico decimal. Por isso que você já fala porcentagem. Está correto? Corretíssimo. Quem sou eu? Não posso nem devo corrigir você. Está certo. Trinta por cento de sessenta minutos. Vinte por cento de sessenta minutos. Certíssimo. Está correto. Mas porque você já... Você é um homem. Você é um homem do sistema de numeração decimal. Eu sou um homem. Nós somos seres humanos do sistema de numeração decimal. Isso começou na Europa. Uns trezentos, sei lá. Um pouquinho mais, talvez. Então, quando você vai hoje no supermercado, você nunca parou para pensar nisso, Fábio. Nunca, nunca, nunca parou, cara. Eu estou tendo agora... Não é você, não. Sou eu que estou tendo a oportunidade de passar isso para você. Quando você vai no supermercado comprar qualquer coisa, você compra no sistema de numeração decimal. Você compra detergente, desinfetante, suco, água, refrigerante. Você compra em litros. Litros é sistema de numeração decimal. Você vai comprar 3,5 litros de suco de laranja. Isso é decimal, cara. Isso é decimal. Quando você compra presunto... Oh, por favor, eu quero que você ponha aí para mim 200... No masculino, viu? No masculino. É como a Annelise fala. Eu quero que você ponha aí para mim 200 gramas. Tem gente que fala 200 gramas. Grama é a planta, grama, é a grama. Aqui não, aqui não é a grama. É o grama, o masculino. Quando você pede... Moço, veja aí para mim, por favor, 200 gramas que alguém querendo entrar aqui. Quando alguém... Quando você pede 200 gramas de presunto... Isso é sistema de numeração decimal. Você vai na loja de material e diz... Meu amigo, eu quero que você me veja 20 metros desse fio aí. Sistema de numeração decimal. Então, quando você fala que isso aqui é 50%, você está correto. Só que eu vou ensinar uma técnica para você. Eu vou ensinar uma técnica para você bem mais rápido do que isso. Lembrando, no entanto, que o que você falou... O que você falou está corretíssimo. Mas a brincadeira é a seguinte, ó. Se você quiser, depois eu dou para você a explicação. Primeiro eu vou jogar a regra. Bom, segura aí pelo meio despeito aí. Pô, jogou a regra? Passou, legal, pô, beleza. Pô, se eu inventou, nem a pau. Me falta capacidade cognitiva para isso. Quando eu cheguei, já existia essa técnica. Eu só estou passando para você. Agora, professor, dá para o senhor explicar para mim por que é isso? Eu posso até fazer. Toda vez que você tiver uma medida de tempo ou de ângulo... Ângulo também rola, viu? E o culpado de você ter perdido... Bater na madeira, para não dar azar. O culpado de você ter perdido aquela entrevista de emprego, porque chegou às 17 horas e 30 minutos, são das civilizações lá da Mesopotâmia, onde hoje é um país chamado Iraque. Sumérios lá, 3 mil anos antes de Cristo, 2.500. Então, os caras criaram o sistema porque eles achavam que o ano tinha 360 dias, dividiram o círculo em 360 partes iguais, cada uma dessas partes eles chamaram de grau, e ficou, à medida de tempo, é sexagesimal, da mesma maneira que ângulo. Por favor, a abertura do ângulo do lançamento do míssil é 17 graus, 15 minutos de graus e 26 segundos de grau. Qual é a latitude? Qual são as cordas, a latitude desse ponto? A latitude... Ah, pera aí. 36 graus, 25 minutos de grau, 52 segundos de grau, latitude norte. Então, esse negócio de você pegar medida de ângulo, medida de ângulo e medida de tempo e dividir em base 60, isso é culpa dos mesopotâmios. A gente está no século XXI e a gente ainda continua, digamos assim, com essa coisa que pode produzir certos enganos. Tá bom? Então, a partir de agora, toda vez que você tiver uma medida de tempo ou de ângulo, com apenas uma casa decimal, e eu vou repetir, mesmo que você me peça, por favor, pare, eu não aguento mais. Toda vez que tiver apenas uma casa decimal, só uma casa decimal, eu estou falando isso no vídeo do YouTube e no meu livro, se tiver só uma casa decimal, apenas uma... Eu estou falando isso porque tem gente que... A gente fala chuchu e a pessoa entende borboleta. Se tiver uma casa decimal, você vai pegar esse número decimal e multiplicar por seis. Bem simples. Multiplique por seis, pelo número seis. Aí, 5 vezes 6, 30. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 6, 12. Acabou. Acabou. Acabou muito mais rápido do que aquilo corretamente que você falou, em termos de porcentagem. Mas eu já disse, você falou porcentagem porque você é um homem do sistema de numeração. Nós somos homens, somos pessoas do sistema de numeração decimal. Então, se você tem isso daqui, bem simples, não vai ler isso 14 minutos e 8 segundos. Não faz isso, pelo amor de Deus. Isso, na realidade, equivale a 14 minutos. Quem é o decimal? O decimal é 8. Quantas casas tem? Só uma. Pega e multiplica por seis. 8 vezes 6, 48. Então, isso aqui, na realidade, é 14 minutos e 48 segundos. Então, quando você tiver uma casa decimal, somente, apenas uma casa decimal, e for medida de tempo de ângulo, multiplica por seis o número. Se tiver duas em diante, não faça não, porque você vai errar. Ah, a culpa é de Ayrton, ele me ensinou errado. Eu estou deixando bem claro. Só vale se for uma casa decimal. Só uma casa decimal. E se for duas, três, quatro? Bom, aí já é outro processo, que eu também explico para você no seu livro. Eu também explico para você. Tá bom? Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Você está resolvendo o problema, Fábio? Você está resolvendo o problema lá? O cara ligou a moto aqui agora. Está resolvendo o problema lá? Pô, pá, 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 pô, 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 pô. As duas torneiras, elas enchem, abertas simultaneamente, elas enchem o tanque inicialmente vazio e oito quintos da hora. Aí você olha e para e pensa, pô, isso vai dar um número decimal finito, finito, com uma casa decimal. Você já sabe disso. Sabe por quê, Fábio? O professor Cipione, ele teve a gentileza, a gentileza de deixar isso para a gente antes de ir embora, para o outro lado. Veja que aqui é o número um, expoente um, e é o cinco. Você já sabe, quando for o cinco ou quando for o dois, quando for o cinco ou quando for o dois, e tiver levado aos quarente um, isso vai ser um decimal finito. Isso é 1,6 horas. Pronto. Se você dividir, é só dividir oito por cinco, faz isso aqui, você vai encontrar 1,6 horas. Nesse caso, você tem 1,6 horas, como você falou, uma hora mais 60% de uma hora. Como aqui só tem uma casa decimal, você pega 6 e multiplica por 6. 6 vezes 6, 36. Acabou, cara. Acabou. Então, a partir de hoje, a partir de hoje, a próxima vez que alguém quiser armar uma para você, para ver se você chega atrasado, para jogar na sua cara, nunca é mais nessa, não, velho. Olha, pss, ei. Olha, isso é 17 horas e 18 minutos. Não vou chegar a 17 e 30, não. É ruim. Porque é medida de tempo. Tempo é sexagesimal. Sua vírgula está de gaiato. Essa vírgula está somente para arruinar a minha vida. Cara, eu já fui vacinado, já recebi a vacina. Apesar dos negacionistas de vacina, mas já fui vacinado com isso aqui. Isso aqui, na realidade, são iguais. A 17 horas, uma casinha decimal. Uma casinha decimal. Uma. Só tem uma. Então, 100 vezes 3, 18. Opa! Isso. Isso. Outra coisa, Fábio, se você tiver uma medida 26,7 graus, a medida de um ângulo, 26,7 graus. Pô! Graus, ângulo. Ih, ângulo é dos mesopotâmios, dos sumérios, né? Primeira grande civilização que ocupou a mesopotâmia. Primeiríssimo. Os inventores da rota, os inventores da estenda. Então, vamos lá. Então, vai ser 26 graus. Como só tem uma casa decimal, eu faço 6 vezes 7, 42. Então, é 26 graus e 42 minutos de grau. Tem que falar grau. Se não falar, a gente fica sem saber se você está se referindo à medida de tempo ou de ângulo. Então, você tem que falar. Você é obrigado a falar, viu, Fábio? Isso aqui é 26 graus e 42 minutos de grau. Minutos de grau. 26 graus e 42 minutos de grau. Está aqui, ó. Então, é tranquilo, pô. É tranquilo. Se der uma casinha decimal, já sabe como se comportar. Você já sabe. Tá bom? Então, rolou uma casinha decimal, vai rolar na hora de hoje, lá no problema das torneiras. Vai rolar. Eu estou dizendo a você que vai rolar. Então, na hora, eu não vou nem me preocupar, cara. Ah, tenho. Bom dia, Sérgio. Bom dia para você, Sérgio. Sérgio, me ouve, né? Sim, sim. Ah, sim. Eu pensei que você estivesse lá na faculdade. Ele estava comentando. Não, eu já fui lá. Ah, cara. Que bom que você está aqui, cara. Que bom. Então, vamos lá. Agora, o problema é o seguinte, cara. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. E quando você tiver essa situação, aqui é uma casa decimal. Vou botar com duas agora. Vou botar com duas. Vou botar com duas. Isso, já não rola mais. Aí já não rola mais. Ali já vai ter duas casas. Mas como é que você sabe? Não. Como é que você sabe que isso vai dar duas? Por causa do professor Cipione de Pierronetti, que eu, sem autorização dele nenhuma, é que eu tenho a impressão como ele aparece com o escopete dele. Pareceu-se um cara extremamente gentil, educado. Eu tenho a impressão que se eu tivesse pedido a ele, eu teria deixado. Mas eu peguei do livro dele e botei aí no seu, o que vocês têm aí com vocês. Isso aqui, nove dividido por quatro, é nove dividido por dois ao quadrado. Então, tem duas casas decimais por causa do expoente vermelho aqui. Eu já sei que são duas casinhas decimais. Quanto é? Não sei. Não sei. Então, deixa eu dividir aqui nove por quatro, que vai dar 2,25. Vamos lá. Dá oito, dá um. Bota o zerinho, paga o preço. Vai dar dois, nove vezes quatro, oito. Isso. 2,25. Bom, já não dá mais. Multiplique por seis, é, e depois diga, foi eu que ensinei errado para você. Aqui já tem duas casas decimais. Aqui não rola, não vai rolar, porque já tem duas casas decimais. Tá bom? Já tem duas casas. Então, tem dois processos, dois processos, dois algoritmos, dois caminhos, dois modos, dois meios de você resolver isso. É uma questão de gosto, é uma questão de preferência. Você faz o que você achar melhor, tá bom? Eu não vou me meter, não. Aliás, não devo me meter nessa sua escolha. É porque, mesmo que também se eu quisesse, eu não conseguiria. O que manda em seu cérebro é você, não sou eu, não. Então, o que você pode fazer é o seguinte, 2,25 horas. 2,25 horas. Então, lá vou eu. Eu tenho duas horas, mais 0,25 da hora. Claro, em nome de Jesus, 2,25 horas. Isso são iguais a duas horas, mais 25% da hora. Isso é óbvio, professor. Não precisa nem explicar isso, professor. Aí você chega aqui e faz isso, tá vendo? Bote um sinaldinho de vez aqui. Eu estou botando escandaloso ele aqui, tá bom? Aí você vai pegar aquela caneta BIC de quatro cores, é a melhor que tem para estudar exatas, e vai fazer. Uma hora é 60 minutos. Isso. Uma hora é 60 minutos. Então, você vai ficar com duas horas. Isso, ó. Mas aí você multiplica isso aqui, ó. É só você multiplicar. 0,25, 0,25 vezes 60. Precisa fazer essa multiplicação do jeito que está aí, não. Como vocês são dois garotos inteligentes, apesar de inexperientes, mas inexperiência é um defeito que com o tempo passa. Mas são inteligentes, então vamos fazer o seguinte, ó. Pô, bem simples. Tá vendo esse zero aqui? Vou gastar ele, vou consumir esse zero. Gastei. Ih, gastou aonde? Onde foi que você gastou esse zero para fazer essa vírgula avançar uma casinha para cá? Esse zero aqui é como se fosse o número 10. Era 60 e de uma hora para a outra virou 6. De uma hora para a outra virou 6. Tá vendo? Então, eu vou pegar aquele 10, que eu não preciso escrever, e vou usar ele para deslocar uma vírgulazinha para cá. Pronto. Tá bom. Tá bom. Chega. Aí você faz aqui, ó. Quando você fizer aqui, vai dar... 15. Aí, ó. 15. Então, ó, 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 que maravilha. 15 minutos, ó. Pronto. Isso. Olha aí você. Se você multiplicasse isso por 6, daria errado. Eu obteria... É só você fazer, ó. Multiplica 25 por 6 que vai dar errado. Então, na realidade, 2,25 horas, na realidade, são 2 horas e 15 minutos. 2 horas e 15 minutos. Tá bom? Tem outro processo? Tem outro processo. Tem uma outra maneira de você fazer, que é essa daqui, ó. O pessoal aqui no curso apelidou de técnica da separação. Técnica... Não sei por que eles inventaram isso, mas eu vou na onda deles também e termino indo também na onda deles. Aí eles fazem isso. Quando eu expliquei isso para eles, eles falam, ó, pessoal, a gente vai separar assim, ó. Ó, caraca, olha só. Ah, rapaz, ó, interessante. Pegue a fração 9 quartos, pegue a fração 9 quartos e transforme ela numa soma entre duas frações. Repita para mim, por favor. Pegue a fração 9 quartos e transforme, tá vendo? Ó, transforme, transformei. Isso aqui chama-se transformar ela em uma soma de duas frações com o mesmo denominador. Então vai ser interrogação quartos da hora mais interrogação quartos da hora. Tá aí. Então, o que é que você vai fazer aqui? Bem simples, ó. Você para e pensa um pouquinho, ó. Qual é o maior múltiplo de 4? Qual é o maior múltiplo de 4 antes de se chegar em 9? Repita para mim, por favor, que eu estou processando a pergunta. Qual é o maior múltiplo de 4, o maior número divisível por 4 antes de chegar em 9? Porra, 8? Claro. É 8. Tá bom. E qual é o troco de 9 para 8? Qual é o troco? Falta 1 para chegar em 9. Acabou. Então você tem 9 quartos da hora, 8 dividido por 4 dá 2. Olha que maravilha. Eu já tinha achado aqui também o 2. Tá vendo? Ó. Mais 1 quarto da hora. 1 quarto, 1 quarto da hora. Você chega aqui e bota. No H, você bota 60 minutos. Cristo rei. Jesus amado. Ou qualquer outra coisa, se você não for cristã ou cristã. Vai, 60 dividido por 4. 1 quarto de 60 é 60 dividido por 4. E quanto é 60 dividido por 4? 15. Eu já tinha achado isso já. Aqui, ó. 15 minutos. Jesus amado. Jesus amado. Eu até tinha achado isso aqui, cara. Aí, ó. 2 horas e 15 minutos. Tá bom? Então, recapitulando. Apesar do R32... Agora eu não sei qual foi. Peraí, peraí. O R32 e o R33 aí da página 122. Eu mostro isso pra você. Tá combinado? Ok. Esse método aqui. Ele é geral. Esse aqui, então, é mais geral ainda. Mais geral ainda. Mas esse também vale. Agora, quando for uma casinha decimal, também vale. Se você quiser rolar isso aqui, ó. Se você quiser fazer essa técnica aqui, nessa daqui, aplique. Mas aqui é fácil, gostoso e rápido. Fácil, gostoso e rápido. Uma casinha decimal, multiplica por 6. Uma casinha decimal, multiplica por 6. Tá ok? O problema agora é quando for, por exemplo, o número é uma dízima periódica. Quando for uma dízima periódica. Aí, realmente, é mais interessante que você venha pra cá. Eu acho mais interessante aqui, quando for uma dízima. Venha pra cá. O que é o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar aqui, porque... Como se depois vai estar... Depois não, já tá no YouTube. Já tá no YouTube aí. Ok? Eu vou jogar pra você. O que é que acontece, por exemplo, eu vou jogar uma dízima aqui agora. Vou jogar... E depois a gente vai pras torneiras. Depois a gente vai abrir as torneiras do conhecimento. Ó, se eu tiver isso daqui, como é que fica essa história aqui? Vai, olha. Dez terços da hora. Pô, dez não é múltiplo de três. Dez não é múltiplo de três. Dez não é divisível por três. Dez não é divisível por três. Três não é divisor de dez. Três não é isso. Vai dar um número quebrado. Vai mesmo. E pra piorar a situação, uma dízima. Pra piorar a situação, uma dízima. Se você dividir dez por três, ó, o bicho vai pegar pro seu lado, viu? Dez dividido por três. Três vírgula três, 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 até o infinito. Seja lá o que o infinito significar. Seja lá o que é que significa infinito. Então, ih, cara, não rola? Não vai não, velho. Não vai não, cara. Então, vamos fazer a técnica da separação? Vamos fazer a técnica da separação. Então, a brincadeira é a seguinte. Vamos separar isso em duas frações. Isso, olha aí. Tá vendo, ó? Vamos lá. E aí você se pergunta aqui agora. Qual é o maior múltiplo de três antes? Tem que ser antes, é claro. Vai botar depois, pô. Tem que ser antes de chegar em dez. Pessoal, é o nove. Múltiplo de três antes do dez é o nove. Qual é o troco de dez pra nove ou de nove pra dez? Um. Pô, tranquilo, ó. Beleza, ó. Dez terços da hora vai dar. Três horas inteiras. Três horas redondinhas, totais, integrais, completas, absolutas. Mais um troco. Tem um troco aqui, ó. Tem um troco. Vamos ver quem é esse troco? Claro que tem um troco. A hora. Você chega aqui com aquela caneta vermelha e escreve 60 minutos. Porque você já sabe, né? Antes de me conhecer, que uma hora equivale a 60 minutos. Dez terços da hora serão iguais a três horas, mais 60 terços do minuto. Pô, mas 60 terços, professor, 60 é múltiplo de três. Olha aí você falando. Olha aí que legal. Você já está falando na linguagem matemática, cara. Professor, 60 é divisível por três. Professor, 60 é múltiplo de três. Professor, três é divisor de 60. Três é divisor de 60. São três horas e vinte minutos. Jesus amado. Jesus amado. Onde é que eu ia saber que dez terços da hora equivale a três horas e vinte minutos? Jesus. Professor? Diga. Tira uma dúvida. Se esse troco aí, ao lado do mesmo tempo, se o troco fosse em três? Aonde? Dê um exemplo, Zá. Ao lado dos 60 minutos, no caso da... Ao lado do... 60 minutos de vermelho. Não está um sobre três vezes 60? Se fosse três sobre três vezes 60. Não, mas espera aí, pô. Três sobre três não rola. Aí não, não. Porque três sobre três é um. Não, três não. Então coloca dois sobre três, que seria dois. Dois sobre três. Ah, bom. Aí não. Aí daria 40 minutos. O que você está querendo... Aí não. O que você está querendo é isso aqui. Eu não posso mais dizer que é isso. O que você está querendo é isso aqui, ó. Três horas mais dois terços da hora. Aí você está perguntando. Isso. Mas não é mais esse número. Ali já não é. Tá bom? Ali no caso já seria... Aquilo ali já seria onze terços da hora. Então você teria três horas mais dois terços. A hora é 60 minutos. Então vai dar três horas. Sessenta vezes dois, cento e vinte terços do minuto. Três horas. Cento e vinte dividido por três dá quarenta. Aí é quarenta. Eu falo para ver. Quarenta minutos. Cuidado, viu? Tomem cuidado porque nem sempre, nem sempre, a próxima unidade de medida seria segundos. Mas nem sempre vai dar números inteiros. Só que você não pode botar número decimal nem para hora nem para minuto. Vou repetir. Você não deve colocar números decimais para hora e para minuto. Mas você pode colocar números decimais para segundo ou então transformar isso em um número misto. Eu explico isso. No momento certo. No momento certo. Tudo tem seu tempo. Eclesiaste, Velho Testamento. Tem tempo para tudo. Então, no momento certo a gente chega lá. No momento certo. Agora, horas e minutos, não. Horas e minutos são sempre números inteiros. Segundo é que pode. Você pode escrever isso na forma de um número decimal ou de uma fração. Número misto, particularmente falando. Bom, eu acho que agora a gente já pode. Porque não tem como a gente escapar desse tipo de cálculo. Eles irão aparecer. Eles vão aparecer. Agora a gente vai começar agora o problema das torneiras. Fábio, Sérgio, você aí do YouTube, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo a uma amostra das aulas da Casa da Matemática, Rio Grande do Norte, Natal. Tá bom? Se tiver interessado em ser aluno da Casa da Matemática, para poder assistir as aulas integrais, como o Fábio e Sérgio assistem, e não ficar esperando que eu lembre de postar aula no YouTube. Pô, o professor não postou aquilo. Pô, eu gostaria de ter assistido aquilo. Como é que eu faço para não perder mais aulas do professor aí? Pô, entre em contato com a Annelise ou com o João Rodrigo aí, e ver como é que eu posso me inscrever para assistir de qualquer lugar do Sistema Solar. Vai demorar um pouquinho se for muito longe, porque eu envio o sinal, mas aí viaja. Mas se você estiver em Marte lá, dá para assistir minhas aulas. Tranquilamente, mas qualquer lugar do Sistema Solar, você precisa necessariamente... Por exemplo, Fábio e Sérgio agora moram em Natal, mas não estão aqui comigo. Estão remotamente em casa, mas interagindo. Você viu agora Fábio interagindo comigo, né? Então, seja você bem-vindo. Se tiver interesse de assistir às aulas totais, português, redação com minha esposa, professora Annelise, matemática, física, geometria e raciocínio lógico comigo, tá bom? Então, é só entrar em contato com a gente, tá legal? Para não perder mais nenhuma aula, viu? As aulas integrais. Então, vamos lá, Fábio Amado, Sérgio Amado. A brincadeira é a seguinte. Apesar de vocês não estarem aqui presencial, porque se tivesse eu pediria, mas eu vou pedir a vocês, eu tenho certeza, seria capaz de apostar a minha vida, eu vou apostar, não vai carregar essa consciência pesada que se fizer isso comigo. Na hora que eu pedir para você fechar o caderno ou virar a folha, para fazer algo sem colar, eu tenho certeza que você vai fazer, tá bom? Agora não, mas na hora... Fábio, fecha o caderno. Sérgio, fecha o caderno. Sei lá, pega uma folha aí, esquece esse caderno, me dê aí, Sérgio, uma fórmula para três torneiras de enchendo. Fábio, você, sem olhar os cálculos, eu quero, Fábio, uma fórmula para duas torneiras de enchendo e uma esvaziana. Essa é a brincadeira. Essa é a brincadeira. Então, eu vou ensinar para vocês agora uma maneira de você, na hora, é que nem aquela fábrica de regrinha de verdade. Você monta, depois desmonta e vai embora. embora, o que eu falo é para a próxima questão. Então, a brincadeira é a seguinte. Eu quero uma forma para duas torneiras enchendo. Duas torneiras enchendo. Elas estão enchendo. Você tem um tanque, tá bom? Que questão é essa, Jesus amado? Que questão é essa? É a R31, Fábio. A R31, Fábio. Sérgio, a R31. Uma torneira com vazão constante. A vazão tem que ser constante, né? Pode ficar abrindo e fechando a torneira, né? Enche um tanque inicialmente vazio em três horas. Uma outra torneira, funcionando também com vazão constante, enche esse mesmo tanque, quando vazio, em seis horas. Enquanto o tempo, as duas torneiras abertas simultaneamente, bom, não pode abrir uma agora e meia hora depois abrir outra. Enquanto o tempo, as duas torneiras abertas simultaneamente e funcionando durante o mesmo intervalo de tempo, encherão esse tanque. Então, a brincadeira é a seguinte. Eu quero uma fórmula para resolver esse problema. Duas torneiras encher. Aí você vai fazer o seguinte. Presta atenção, presta atenção. Vê se eu vou ser feliz agora nessa exposição. São duas torneiras, dois traços de fração. Se fossem três torneiras, três traços de fração. Quatro torneiras, quatro traços de fração. E assim sucessivamente. Duas torneiras, dois traços de fração. Ambas as torneiras estão enchendo. Ambas as torneiras. Bote um sinal de mais, porque se você enche, você dá água. A torneira está dando água. Dar é positivo. Então, bote sinal de positivo ali. Apesar disso aqui ser desnecessário. Mas é só para entrar na sua mente. Ok. Duas torneiras, dois traços de fração. Ambas estão enchendo. Bota sinal de mais. Aqui em cima, você vai botar o número um. Aqui em cima, você vai botar o número um. Quando é que eu vou botar o número um? Sempre. Repita para o seu aí. Quando é que você vai botar o número um? Sempre. Em qualquer situação, você pode ter nove sextilhões de torneiras. Não importa. Todos eles é o numerador um. Todos é. Enchendo, esvaziando, todas elas é o numerador um. Eu vou recapitular, viu, Fábio, Sérgio. Duas torneiras, dois traços de fração. Ambas enchendo, ambas enchendo. Dois sinais positivos. E para o numerador, o número um. Aqui você vai botar o tempo da torneira um e aqui você vai botar o tempo da torneira dois. Valeu. Vamos tirar esse sinal de mais para não confundir? E pronto. Chega nesse ponto, Fábio, você vai somar essas frações. Eu aconselho você a aplicar o método chinês, apelidado pelos alunos aqui de regra do dedão. Eu prefiro o dedão chinês, dá no mesmo. É mais rápido. Estou dizendo a você que é mais rápido. E vocês dois já conhecem a regra do dedão. Bom, T1 vezes T2, sem tirar MMC, bota o dedão aqui e multiplica em cruz. e multiplica em cruz. Multiplica em cruz. 1 vezes T2. 1 vezes T2. Bota o dedão e multiplica em cruz. Multiplica em cruz. T1 vezes 1. Essa é a fórmula? Ainda não. Está quase. Chega aqui agora, você vai inverter. Você vai inverter. Invertar. 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 Numerador vira denominador. Denominador vira numerador. T1 vezes T2. T1 mais T2. Acabou? Acabou. Tá. E daí? O que eu tenho a ver com isso? Para que serve essa forma? Volte para o R31. Uma torneira leva 3 horas. Uma torneira leva 3 horas. Então, você vai dizer que T1 é 3 horas. Então, onde tiver T1, você vai botar o número 3. Repete aí, professor. Onde tiver T1, você vai botar o número 3. Onde tiver T1. Então, aqui é 3. E aqui embaixo é 3. Volto para o enunciado. A outra torneira leva 6 horas. Então, T2. T2. Olha o meu dedo. T2. 6 horas. Pronto. Vamos lá? 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. Opa! Em 2 horas, essas duas torneiras juntas, simultaneamente, enchem esse tanque inicialmente vazio. Tá aí a fórmula das torneiras aí. Para que serve ela para você? Tá aí. 2 horas. Sem memorizar nada. Eu não memorizei. Não é... Aliás, é difícil encontrar uma pessoa que tenha uma memória tão ruim quanto a minha. É difícil. Deve existir. Eu que não conheço. Mas deve existir. Então, fizemos o quê agora? Fizemos 2 torneiras, enchendo 2 torneiras. Agora, eu vou fazer uma enchendo e outra esvaziando. Depois, eu vou procurar uma questão aí no livro. Eu agora vou fazer uma torneira. Agora, a fórmula é diferente, Fábio. Agora, eu tenho uma torneira que joga água e outra lá embaixo, um ralo. Abriu o ralo. A água está esforrendo. Diga, Fábio. Mas vai ser somente embaixo? Vai ser... Vai ser diminuição? Diminuir? É o que a gente vai ver agora. Uma torneira enchendo e uma esvaziando. Esvaziando. Você já percebeu que vai ter sinal de menos na jogada. Tá bom? Só que tem um pequeno porém nessa história. Há um pequeno porém nessa história. aqui, eu não precisei nomear ninguém, porque ambas enchem. Ali, eu tenho que nomear. Por que eu tenho que nomear? Por quê? Porque você vai entrar com uma subtração. E, quando você entra com uma subtração, você já deve estar desconfiado que a ordem dos elementos de uma subtração influencia. o minuendo e o subtraindo, cuidado. A operação de subtração não é comutativa. Então, se eu faço 3 menos 2, é diferente de 2 menos 3. Aí, por conta disso, você tem que ficar ligadão. Você é do YouTube, ligadona. Você tem que ficar esperto ou esperta. Portanto, nesse caso, quando tiver alguém esvaziando, aí você tem que ficar esperto para fazer o seguinte, bom, que é alguém esvaziando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu, de maneira arbitrária, vou chamar isso aqui de T1. T1 está enchendo. Pode ser T2 também, então faz, é insignificante. E essa daqui está esvaziando. Então, T1 enche e T2 esvazia. Ok, então vamos lá. São duas torneiras, dois traços de fração. duas torneiras, dois traços de fração. Bote o número 1, bote o número 1. Mas uma está enchendo e a outra está esvaziando. Tá bom. Na que está enchendo, você bota mais. Na que está esvaziando, claro, você bota menos. É óbvio. A que está esvaziando, você chamou de T2. E essa daqui, obviamente, T1. Está aí a montagem. Isso aqui pode desaparecer. E aí, agora, o que você vai fazer? Vai somar. Eu prefiro regra do dedão. Então, vamos lá. T1 vezes T2, sinal de menos. Bota o dedão aqui e faz T1 vezes T2. T1 vezes T2. Bota o dedão aqui, faz T1 vezes 1. T1 vezes 1. T1 vezes 1. Acabou a fórmula? Não. Ainda falta a etapa final. Inverta. Agora, você vai inverter. Quando você inverter, acabou. A fórmula está prontinha para usar. T1 vezes T2. cuidado aqui agora. Cuidado com essa ordem. Aqui, tanto faz. T2 mais T1, T1 mais T2. A soma é comutativa. A soma é comutativa. Comutar é um verbo da língua portuguesa. que significa trocar, comutar, trocar. Vocês dois, comutem de lugares, troquem de lugares. A subtração não é comutativa. Cuidado para você não botar T1 menos T2. Aí você erra a questão. A culpa é de aí. Ensinou errado. Ele não avisou. Cuidado. Aqui é a que esvazia menos a que enche. Tem que ficar ligado. é T2 menos T1. Se liga. Fica esperto. Cristo Rei. A fórmula está aí. Jesus. Quer ver se eu acho uma questão? Tomara que eu não demore muito. 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 Deixa eu ver se eu acho uma questão aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho. Eu não achei ela aqui agora. Mas deve ter. Tem. Tem lá nos exercícios extras. Tem lá nos exercícios extras. Eu tenho ela. Onde é que eu tenho? Cadê? Página. Oi, filhota. Oi, filhota. Questão extra 48. Fábio e Sérgio. Questão extra 48. Página 133. Vai, Mônica. Tá. Página 133. Página 133. Questão extra. Jesus amado. 48. Questão extra 48. Obtenha uma fórmula por uma torneira enchendo e outra esvaziando. Pô. O professor acabou de fazer a extra 48. Ele acabou de fazer. Tá aqui, ó. Com a fórmula que você obtiver nessa questão, resolve o exercício extra 41. Tá errado aí. Não é 41. É 49. Tá errado. Apaguei esse 41. Tá de gaiato ele. Vou até botar a observação aqui, porque tá errado. Tá errado. Porque se eu não botar a observação, eu vou terminar. Vamos lá. Que dia é hoje, Jesus? Hoje é 28 de 3. Corrigir. Corrigir. Questão extra. 48. Extra 48. Livro 1. Página 133. Página 133. Isso. Se não eu perco a oportunidade, aí fica esse erro aí. Tá, então a gente vai resolver agora a 49. Com essa fórmula que a gente obteve aqui agora. Com a fórmula que a gente obteve. Então eu vou lá. Vou resolver agora a 49. Se você quiser ir adiantando o lado aí, pô, eu ia achar assim maravilhoso se você não ficasse me esperando. Você tem o livro aí, você lê o livro. Vai lendo o livro aí. Não é melhor a gente tentar fazer não, professor? É sim, então. Tente fazer a 49 aí. Tente aí agora aplicando essa fórmula. Tente aí a 49 aplicando essa fórmula. Caramba, tá demais hoje aqui. Eu vou pegar o ventilador pra ligar aqui porque o maior não tá dando conta não. O maior não tá dando conta não. Cara, vocês ficam aí. Tentam fazer aí a 49 que eu vou lá pegar o ventilador, botar aqui, senão eu vou derreter e eu não chego até o final da aula. Eu não chego até o final da aula. Vai. Minunidade nos 5 minutinhos. 5 minutos. 5 minutos. E aí a 2 minutos. E aí a 2 minutos. a 3 minutos. Obrigado. 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 Bom, voltemos. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero que nós tenham 49, uma torneira enche um tanque em 10 horas e outra esvazia em 15 horas. Vou apagar Faz de conta que Você, Fábio Daqui alguns minutos Sérgio também Onde eu vou jogar a questão E eu vou apostar Que vocês estarão com o caderno fechado E aí vão fazer isso aqui Vocês vão fazer isso aqui Uma torneira enche um tanque 10 horas E outra o esvazia em 15 horas Abrindo simultaneamente as duas torneiras Em quanto tempo você tem que ficar cheio? Peraí, peraí O senhor aí passou uma questão De uma torneira enchendo e outra esvaziando Então eu, Sérgio Eu me chamo Sérgio Eu me chamo Fábio Duas torneiras Ok Um, um Menos Aqui é T1 e T2 Então eu já sei Eu, Sérgio Eu, Fábio T2 está esvaziando Ok Então Eu vou fazer que nem o professor aí Vou botar SOM Eu vou somar T1 e T2 Sinal de menos Bota dedão 1 vezes T2 Bota dedão 1 vezes T1 Depois eu vou inverter Eu vou inverter E tem uma fórmula aí Pronta para usar Pronta para consumo T1 vezes T2 T2 menos T1 Deixa eu florear aqui E aí Agora ficou legal Pô, beleza Pô, legal Então vamos para a questão agora Cadê a que enche? A que enche? Pessoal Diga Uma dúvida Não sei se eu estou fazendo Da forma correta Eu tento fazer Quando eu vou fazer matemática Exemplo Esse início que o senhor fez Eu só pego o final Eu tento tentar Curar a forma final No caso Eu só pego o final Porque se eu Fica menos informação Na minha cabeça Para eu poder trabalhar Agora eu gostaria, Fábio Eu gostaria Eu sei Você está pulando etapas Não é isso? No caso Eu sei que é um esvazio Desenchendo Eu sei que vai ser É uma multiplicação E depois diminuir Eu gostaria, Fábio Eu gostaria Que você fizesse Mesmo que fosse Intediante para você Mesmo que fosse um tédio Eu gostaria Porque são duas coisas distintas Você e seu cérebro Aí o professor falou Uma bobagem Não, não falou Não falou É você e seu cérebro Eu gostaria que os dois Os dois Tivessem paciência E partissem do zero Porque se você Pula etapa Não Ainda mais hoje Que a gente vive Em um mundo Onde tudo tem que ser rápido O devagar de hoje é rápido Então Quer saber uma coisa? Já vou partir para cá Eu não acho legal É sério Eu não acho legal Tá bom? Porque você está recebendo Essa informação hoje Cara Você está recebendo isso hoje Seu cérebro está recebendo Então se você Não é isso aqui Eu não vou pular essa etapa Cuidado, Fábio Porque daqui a pouco Vou jogar uma de três torneiras Então é uma sugestão Não é ordem É uma sugestão Que eu lhe dou Não queima etapas, não Por mais Você pode até fazer Mais rápido Tudo bem Aí eu até deixo E deixo Eu até acho legal Que você faça mais rápido Mas não vinha daqui Direto para cá, não Eu acho arriscado isso Eu prefiro que você vá Do iniciozinho Como eu fiz aqui agora, Fábio Por quê? Porque você está recebendo Essa informação agora, Fábio Aí você tem que dar tempo Para o seu cérebro O seu cérebro Pega assim tudo Ah, eu quero que ele aprenda agora Eu aí Estou hoje Amanhã Feriado Sexta-feira Cara, eu estou afim De amanhã Eu vou começar um curso Sozinho aqui De física quântica Comprei um livro aí Física quântica Do professor Moisés No Zenberg Vou pegar ele Cara, eu quero ver Se em duas semanas Eu aprendo física quântica Mas não é assim Pô, não é Você quer, você pode Tipo assim, autoajuda Você quer, você pode Você quer, você consegue Pense positivo Mas não funciona desse jeito Não Isso é uma informação É uma informação matemática Isso requer tempo de maturação É que nem uma manga Lá em cima do pé Da mangueira Você tem que dar tempo Dela amadurecer Então Eu não acho Que você deva pular etapas É uma informação É uma sugestão minha Não queime etapas, não Não queime Porque você prejudica O processo de aprendizagem Eu Eu Mesmo que você Professor Tá bom Então eu vou fazer Tá aqui no início Mas mais rápido Tudo bem Você pode até fazer mais rápido Mas Professor Deixa eu começar Da metade em diante Eu não acho legal Entendeu Então lá vou eu Vamos lá Uma enche em 10 horas Então aqui enche Cadê a que enche A que enche é T1 T1 enche Então onde tiver T1 Eu boto 10 Boto 10 E a outra 15 15 15 Pronto Agora sim 10 vezes 15 Dá 150 15 menos 10 Menos 10 Dá 5 Opa 30 horas 30 30 Eu acho arriscado Eu acho arriscado A gente pular etapas Aqui agora Vá por mim Vá por mim Eu sei o que eu estou dizendo É o que eu falo Para todos os meus alunos Já deve ter uns 200 anos Claro Quando eu falo De maneira hiperbólica Mas já tem uns 3 séculos Que eu falo Olha Vocês são mais inteligentes Do que eu Mas vocês todos juntos Perdem para mim Por quê? Por causa de minha experiência De vida Vocês não têm A experiência de vida Que eu tenho É o que eu estou dizendo Para você Aproveite a minha experiência Fábio Aproveite a minha experiência Não queima etapas Não Porque se você Queima etapas Vai aparecer Alguma questão Lá na frente Onde você vai Terminar sendo Prejudicado Porque você Queimou etapas Vai devagar É o conselho Que eu estou te dando Vai devagar Já basta o mundo Estar contra a gente Tudo hoje Tem que ser rápido Você já observou? Vocês agora vão me permitir Que eu faça esse comentário Tudo hoje é rápido Existe algum ser humano Que seja capaz De escutar uma mensagem No whatsapp Sem botar 3, 5, 10 vezes Hoje tem que ser rápido Tudo hoje é rápido Ninguém mais escuta ninguém No modo pausado Tudo é rápido Tudo é veloz Tudo é dinâmico Tudo é velocidade da luz Tudo é espírito Devagar Matemática está pouco Se lixando para a gente Para não dizer outra palavra Que eu não vou falar O que ela quer mais É que a gente se lixe Você tem que dar um tempo É o compasso Da maturação Do amadurecimento Não vai rápido demais Estou dizendo Não vai porque o bicho pega O bicho pega Quer ver? Vamos agora para 3 torneiras Vamos para 3 torneiras 3 torneiras Enchendo Olha aí, Fábio Está vendo? Olha Se você pular a etapa Você não consegue chegar Depois eu vou botar 3 torneiras E 1 enchendo 1 enchendo E 2 esvaziando 1 esvaziando E 2 enchendo São formas completamente diferentes Por isso que eu acho arriscado Você Professor, deixa eu começar Da metade em diante Então, aqui eu não preciso Nomear ninguém Eu vou embora T1, T1, T2, T3 Vamos somar Vamos somar Você não precisa escrever não, Fábio Eu sou obrigado, Fábio Eu não tenho um jeito não É uma prisão Você não precisa escrever isso A diferença entre eu e você É que você não precisa escrever isso Eu preciso Claro, se eu estiver sentado lá Fazendo uma prova Eu não vou escrever isso aqui Mas eu não estou fazendo uma prova Eu estou transmitindo um conhecimento Eu não posso ir Entender Mas você tem que entender Não, Ayrton Vai devagar, compadre Eles estão pegando isso agora, Ayrton Vai devagar Se alguém porventura quiser ir mais rápido Você até deixa Faz a observação Mas você vai devagar Ayrton, você está transmitindo o conhecimento Eles estão pegando isso pela primeira vez Então, vamos lá T1, T2, T3 Só tem sinal de mais Só tem sinal de mais Põe o dedão Põe o dedão E faz 1 vezes T2, vezes T3 T2, T3 Põe o dedão T1, vezes 1, vezes T3 T1, vezes 1, vezes T3 Põe o dedão Faz T1, vezes T2, vezes 1 Essa é a fórmula? Ainda não Falta um pequeno detalhe Eu não vou escrever Mas Ayrton precisa escrever isso Ayrton precisa Pode ser desnecessário Irritante Mas Ayrton precisa escrever isso Inverter Pronto Eu tenho T1, vezes T2, vezes T3 Aí eu tenho T2, T3 Mais T1, T3 Mais T1, T2 Um abraço Tá aí, a fórmula é essa Destaca aí Pra perceber que nós chegamos no final do processo Olha aí a fórmula Pra três torneiras enchendo Depois eu vou passar pra duas enchendo e uma esvaziando Duas esvaziando e uma enchendo E aí E aí, como é que faz? Vai memorizar? É claro que não Eu obtenho a fórmula na hora Deixa pra eu memorizar a parte de direito civil Direito A parte de conhecimentos De atualidade Guarda civil, tal lugar Cai, código penal Aí eu tenho que memorizar Deixa seu HD aí pra essas coisas, cara No que eu puder contribuir pra você não ficar enchendo Abarrotando seu HD Pra depois você ter que ficar excluindo aí, cara Se não excluir, o próprio organismo trata de excluir Porque ele vai Vai Surtar Então se eu puder contribuir pra você não ficar ocupando muito O seu pendrive, né? O HD Porra Processador aí Eu vou fazer isso Aqui é uma contribuição que eu tô lhe dando Você demonstra na hora Pronto Agora Tem mais questões aí pra fazer Tem mais questões aí Por exemplo A questão 51 A questão 51 Dá uma olhadinha nessa mesma página Eu acabei de fazer a questão 51 O que seria pra vocês fazerem Eu terminei fazendo pra vocês Questão extra 51 Obtenho uma fórmula para três torneiras enchendo Com a fórmula obtida nessa questão Resolva a questão extra 44 Tá errado É extra 52 Também tá errado Depois você bota a observação pra corrigir mais tarde Então você vai resolver agora a questão 52 É isso Fábio e Sérgio vão resolver a questão 52 E tem um detalhezinho na 52 Você vai terminar usando Ó Aqui ó Você vai terminar usando o bíceps A munheca Deixa pra fazer isso na academia de musculação Aqui o objetivo é outro Vocês vão fazer Vão multiplicar Números gigantescos Vão somar E aí eu vou deixar vocês Vocês sofrerem um pouquinho Eu vou deixar vocês sofrerem É psicológico isso Depois eu vou e conto um segredinho pra vocês Aí eu conto um segredinho Aí quando eu contar um segredinho Você vai entender Porra Agora eu entendo Por que o professor Ayrton fica dizendo Que eu sou mais inteligente que ele Mas ele ganha de mim Não é na inteligência É na experiência Na experiência Eu já falei isso pra vocês dois Se dependesse de minha inteligência Pra você pagar a mensalidade Cara Eu tava perdido na vida Agora Quando vocês pagam a mensalidade Pra frequentar o curso Vocês na realidade Hoje vocês têm certeza disso Na realidade É a minha experiência de vida Que vocês estão querendo É a minha experiência na matemática No caso particular Lá se vão Mais de 30 anos Cara De matemática Já passou de 30 já Então Eu quero pegar um pouquinho Dessa experiência Eu sou até mais inteligente que ele Eu penso até mais rápido que ele Mas ele sabe coisas Que eu não sei Então o que é que vocês vão fazer Daqui a pouco Vocês seriam capazes de fazer isso? Eu vou beber água Vocês seriam capazes? Você, Sérgio e Fábio Vamos aí agora Questão 52 Eu já apaguei É Fecha o livro Fecha o livro Fecha o caderno Destaca uma folha aí E obtenha uma fórmula Para três torneiras enchendo Obtenha Que é o tempo de eu beber água Pronto Depois resolve a 52 Resolve a 52 Os tempos são 9 horas 12 horas E 18 horas 9 horas 12 horas E 18 horas Tem um 9 horas 12 horas 12 horas E 23 18 horas Pronto Todas três enchendo Todas três enchendo 9, 12 e 18 Fecha o caderno Fecha o caderno E tenta Como se você estivesse lá Fazendo uma prova Não importa Se no concurso público Ou numa prova Na faculdade Lá Quando você está fazendo Garoto Sérgio Você está apagando Física 3 E está querendo Saber o circuito Equivalente De um circuito Onde você tem Três resistores Ligados em paralelo Você tem três resistores Ligados em paralelo É isso aí Cristo amado É isso aí Então faz aí agora Sérgio Tchau 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 Três torneiras enchendo Então deixa eu começar Três torneiras Todas enchendo Ih, cara Positivo para todo mundo Um sobre T1 Um sobre T2 Um sobre T3 quer botar os valores aqui? pode botar, eu não vou botar mas se quiser botar 9, 12, 18 fique à vontade eu não vou, porque eu vivo em uma prisão eterna eu tenho que fazer tudo passo a passo então vamos lá T1, T2, T3 sinal de mais, sinal de mais bota o dedão, 1 vezes T2 T3 bota o dedão 1 vezes T1, T3 bota o dedão 1 vezes T1, T2 pronto agora ele vai escrever um lápis vermelho inverter e ele vai ter a fórmula dele pronta lá pronto inverter, tenho tempo T1 vezes T2, vezes T3 mais T2, T3 T2, T3 T1, T3 T1, T2 pronto, tá aí a fórmula porra, legal porra, legal ele passou pra gente aí agora mas aí eu eu já percebi que eu vou ficar com números gigantescos lá porque na hora que eu chegar aqui e substituir não vai dar nada que preste aqui sabe por quê? porque eu vou ficar T1 diga, fala eu tava fazendo o seguinte não sei se você tava certo eu tentei simplificar por 4 e por 5 poderia? eu tentei simplificar por 4 e por 5 não, 5 não rola não não, só por 4 então vamos lá T1 é 9 onde tiver T1 eu vou botar 9 então aqui eu vou botar 9 tem mais T1 tem aqui 9 ok, jóia beleza agora vamos pra T2 T2 é 12 T2 é 12 12 cadê T2? tem aqui 12 12 tem aqui 12 jóia agora pra fechar T3 é 18 cadê T3? 18 18 e 18 ok bom você não deveria fazer isso preste atenção o problema de você fazer academia de musculação aqui é que aqui não é o local mais apropriado mas olha quer ver? quer fazer musculação? tá desenvolvendo aqui o antebraço mas eu fico lá na academia pegar a barra ou o haltero e fazendo assim é mais prato quer ver? 9 vezes 12 9 olha o número gigantesco que vai ficar vezes 18 vezes 18 aí eu fico com 1944 aí você já percebe que isso não é muito inteligente alguém já deve ter inventado de alguma maneira mais rápida e mais inteligente vamos ver se a experiência do professor Ayrton não a inteligência dele mas a experiência passa isso 12 vezes 18 aí você tá fazendo isso na enxada 12 vezes 18 dá 216 mais 9 vezes 18 9 vezes 18 só tô mostrando pra você como você não deve fazer 162 já tinha terminado por outro processo que eu vou ensinar e 9 vezes 12 108 olha que loucura 1944 tá certo? aqui aqui vai dar 160 mais 110 160 mais 110 dá 270 confere 216 olha você já viu ih cara isso não vai dar nada que preste 480 aí 6 caramba ó ó E aí E aí E aí e aí e aí É o seguinte, é o seguinte, é a fatoração, mas não é essa a fatoração. A fatoração que eu estou falando aqui é uma fatoração algébrica, é isso aqui, 2 vezes x mais 6 vezes y, é essa a fatoração, é mais sofisticada. Quando eu fatorar isso, isso aqui fica assim, o 2 em evidência, porque eu consigo enxergar que aqui tem o número 2, aqui tem, tem sim, porque é 3 vezes 2. E pronto, olha que maravilha. Isso é que é fatoração. Ali é decomposição em fatores primo. Então, eu vou fazer isso aqui agora, que eu vou fazer bem devagar, mas eu pediria a vocês dois e mais aí do YouTube, alguém pegasse, pega ali no botão do desconfiômetro e liga ele, deixa ele ligadinho, para você saber separar a explicação extremamente devagar com a técnica que é muito mais rápida. Mas eu vou explicar, porque se eu explicar rápido demais, você não vai entender nada. Eu estou dizendo isso, já são mais de 30 anos, cara. Você não vai entender se eu explicar rápido demais. Por mais inteligente que você possa ser, por isso que eu vou explicar bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Eu vou começar simplificando com 9. Você quer ver como eu vou ficar simplificando com 9? Eu vou explicar rápido demais aqui. Prá, pá, bum, você não vai entender. Eu quero ver, ó. 12, 18, vai dar 2 vezes 2, mais 18, mais 12. Aí, ó. Agora vamos simplificar isso por 6. Pessoal, pode dar um tempo. Pera aí, foi rápido demais. É realmente. Mas foi intencional, foi proposital. Quando eu falo simplificar por 9, você vai enxergar como fator esse 9 daqui, ó. Fator. Fator é multiplicação, tá bom, gente? Se fosse soma, seria parcela. Você vai enxergar... Diga. Nessa S52, né? Esse 9 veio... É a S52 que a gente está fazendo? É a S52, né? É a S52, fiz alguma bobagem? É a S52. 52. Aqui tem 12, 15 e 20. Opa! Cara, sério? Na sua 52, página 133? É. Tá, não. Então faz o seguinte. Não, 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 não. Não faz o seguinte. É, tem alguma coisa errada aí. Porque aqui está como 12, 18 e 9. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Alguma coisa aí que depois eu tenho que ver. Por que o de vocês... E olha que o de vocês são os mais... De repente esse daqui é o que está defasado. O de vocês já estão mais atualizados o de vocês. Então vamos fazer o seguinte. Deixa esse S52 seu aí de molho na reserva, com o motor ligado. Copie isso. Faça de... Copie isso. Copie 9, 12, 18. Copie. Copie. Senão você não vai conseguir entender a explicação. Aí depois, quando eu terminar aqui, você faz o seu S52. Você faz o seu S52. Combinado? Combinado, professor. Isso. Então eu vou dar um tempinho para você e Sérgio. Sérgio, o seu também está os valores que Fábio citou? Sim. Ah, tá. Então, vá. Deixa aí. Não mexe no seu S52. Não mexe. Eu quero que você e Fábio copiem isso daqui. Pegue ele aqui, vovô. Vai para lá, vovô. Porque vovô está dando aula. Vai. Vai para lá. Vai para lá. Vai. Depois vovô brinca com você. Agora não pode, não. Ó, tá vendo aqui? Copie isso aí. Quando copiar, professor, tudo bem. Aí eu vou explicar para você. A gente não vai se atrapalhar por causa desse detalhe, não. É até bom. O que eu faço com o 9, 12, 18, depois você faz com esses aí que você tem aí na mão. Beleza. Jóia. No problem. No problem. No stress. Sem problema, cara. Sem problema. A gente resolve isso aí tranquilex. Tranquilex. Não. Duque. Não. Há. Obrigado. 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 Professor, aí eu vou falar com o senhor, se aquela minha dúvida era pertinente. Nesse caso aí, depois que a gente inverteu, aí ficou aqui, 9, 12, 18. A gente vê aqui que eles conseguem simplificar por 3. Pode ser, mas se eu fosse você, eu ia por 9, para você ganhar tempo. Se eu fosse você, eu ia por 9. Você não está errado, mas observe o que dá por 9, é o que eu vou explicar. O interessante é que você veja um 9 como fator aqui. Esse 9 como fator está explícito, claro, não precisa mostrar. E esse 9, mas aqui onde eu estou pondo o meu dedo, você seria obrigado a enxergar o 9 como fator. Para ficar mais fácil, eu botei esse 9, está vendo o dedo aqui no meu dedo? Eu botei o 9 como fator lá, vermelho, para chamar a sua atenção, para destacar. Então, esse 9 vira vermelho, está vendo esse 18 aqui? Esse 18 vira 9 vezes 2, só que isso é mental, você tem que processar mentalmente. Esse 9 eu botei de vermelho e esse 9 aqui, está vendo meu dedo, indicador da mão direita? Eu botei 9. Bom, como 9 aparece como fator, 9 aparece como fator, 9 aparece como fator, eu posso, segundo a fatoração algébrica, botar ele em evidência. Vou repetir, botar ele em evidência, vou destacá-lo, acabei de destacar. Chega nesse ponto aqui, pelo fato daqui ser vezes, vezes, eu pego aqui e faço isso. Por ter esse 9, eu já fico com a questão tremendamente simplificada. 12 vezes 2, mais 18, mais 12. Ali, simplifiquei tremendamente, porque eu enxerguei, eu percebi que o 9 era fator comum. Então, ao invés de você fazer pelo 3, você pode fazer pelo 9. Porque, olha para cá, você ganha isso aqui. Só que você não precisa fazer isso, não deve fazer isso. Deixa essas coisas para mim. O ideal seria você fazer isso aqui. Você para, dá uma olhada, cruza os braços, porque eu de braço cruzado penso melhor, eu, eu. Aí, olha assim, bota a mão no queixo, aqui tem um 9, aqui tem um 9, aqui tem um 9 e aqui tem um 9. Repete aí, pessoal, eu gostei do grito, achei legal. Aqui tem um 9, aqui tem um 9, aqui tem um 9 e aqui também tem um 9. Como é? Multiplicação, 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 multiplicação. Ih, cara! Então, você vaza, você vaza. Na realidade, eu estou fazendo aquilo que o pessoal aí fez. Esse 12 eu repito e o 18, como eu vazei com o 9, fica 2. Esse 9 vaza e esse 9 vaza. Aí, olha. É muito melhor do que você pegar a enxada, entendeu? Ou o halteres, a barra de supino e agachamento, fica fazendo. É muito mais inteligente, mais rápido isso. Dá para enxugar mais? Claro que dá. É óbvio que dá para enxugar mais rápido. Por quê? Cara, eu iria pelo 6 agora. Eu iria pelo 6. Quer ver onde eu estou enxergando o 6? Eu vou mostrar vários lugares onde eu enxergo o 6. Tem, por exemplo, no 12, tem o número 6 como fator. Por quê, professor? Porque é 6 vezes 2. Por isso que tem o 6 aqui. Aqui tem o 6. Aqui tem o 6. Aqui tem o 6. E aqui tem o 6. Então, ela está falando para mim, velho. Pelo amor de Deus, corta esse 6 aqui, cara. Eu vou repetir, Fábio, sério. Aqui também teria 6. É o papai do céu aqui. Aqui tem o 6 como fator. Aqui tem o 6 como fator. Aqui tem 3 vezes 6. 3 vezes 6. E aqui tem 2. Então, eu vou pegar esse 6 e mandar ele para aquele lugar. Então, lá vou eu. Repete o 18. Repetiu? Vamos lá. 12 dividido por 6. 2. Está vendo esse 12 aqui? Dividido por 6. Dá 2. Esse 18 dividido por 6. Esse 12 dividido por 6. Aí já era. Você desce agora e vai andando. Agora desça aí, Pabai. Pelo amor de Deus, para aí. Desça e vai andando um pouquinho. Faz bem a saúde você caminhar. Então, 12 vezes 18, 36. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Um abraço. Está aqui. 4 horas. Está aí. Usando o quê? Fatoração algébrica. Fatoração. Fatoração. Fatoração algébrica. Fatoração algébrica. É isso que eu digo para vocês. Está vendo aí? Está vendo aí? Vocês são mais inteligentes. Vocês são mais rápidos do que eu. Mas eu ganho de vocês na inteligência. Claro que não. Acabei de falar isso. Eu ganho na experiência que eu tenho. É isso. Aproveitem isso daí. Agora vocês fazem os 52 de vocês aí. Porque o meu está desatualizado aí. Faz aí os 52 de vocês aí. Com os valores aí agora. Vai. Só me dá, Fábio. Me dê aí seus valores. Quais são os que tem aí no 52 seu? Tem 52. Vai ser 12, 15 e 20. Qual é o outro? 12, 15 e 20. Pronto. Jóia. Agora é com você. Vai, vai, vai. Você e Sérgio. Vai. Vocês estão sozinhos. Vocês estão sozinhos. Monta aí a fórmula. Monta a fórmula. Estou até aqui na frente dela de propósito. Deixa eu ficar aqui para provocar você. Estou aqui na frente dela. Monta a fórmula. Substitui os valores. E usa a fatoração para demonstrar que você é uma pessoa inteligente e prática. Vai. Monta aí. Vai. Monta a fórmula. Monta a fórmula. E vai enxergando aí fatores. Eu já enxerguei. Não fale nada, não. Ninguém fala nada, não. É isso que eu falo. Ih, já tem gente ali, ó. Que dá para rolar ali, ó. Vai tentando fazer aí. Porque eu vou ver se eu invento uma aqui agora. Deixa eu ver se eu invento. Espera aí. Agora você quer inventar a questão na hora. Não é algo muito legal, não. Não é. Inventar a questão, você tem que ter tempo. Um local sossegado. Muito tempo. Uma dose exagerada de paciência. Mas eu vou tentar. Vocês vão fazendo ali. E eu estou tentando aqui alguma coisa aqui. Tá bom? Não copia, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não copia, 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 não Alguém está com o áudio aberto aí. Deixa o áudio. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto